A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Liga pra eles e fala pra eles irem pra ir e fazer o ensaio. Oi, Amir. Tá bom. Vou pegar um taxi aqui e já tu ir. Beijo. A calça jeans e a blusa roxa Me lembro daquele 22 de marinho Tá ligado que amanhã é o casamento de Beto, né? Então vamos fazer o que a gente combinou. Isso. Isso, às 10 horas da manhã, lá naquele lugar. Ai, Manda Belariz Escreve e manda uma carta pra mim Miga, me dá isso aqui. Você já tá fumando de novo? Por que você fez isso? Você quer morrer encarada e ainda quer morrer cedo? Isso daqui mata, você sabia? Ai, Miga, então eu balei com uma cara. Eu tenho que pegar um boy pelo menos antes de eu morrer, né? Porque eu morrer encarada e morrer, né, querida? E aqui eu acho que eu tô apaixonado, cara. Não é uma rota que eu tô passando. Até botar esse alto que eu não sei o que eu estou... É mais ou menos isso, né, cara? Você é um doido. Você tá tão lindo, cara. Essa bela atriz Manda Belariz Vem aqui pra casa, meu irmão. Que pode ser? Escreve e manda uma carta pra mim A verdade é que eu tenho você sempre, eu quero me casar com você. Escreve e manda uma carta pra mim É, quem diria, Miga, você casando com o modelo mais top do Brasil, tira do homem. Nem fala, nem eu tô acreditando nisso. E eu aqui, continuo encalhada. Que eu vou pra beber Tá com fome ou quero comer Só queria ouvir sua voz Você faz um dia melhor Você não precisa ouvir um eu te amo Pra saber o que é amado Escute com carinho que o que vem do meu coração É mais do que você pensar Ah, 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 ah Oi Oi Ah, deu bem que a gente mudou tudo certo, né, amor? É verdade Se fosse o infeliz, a audiência está muito boa Mas a audiência está muito boa Só se for no tempo pra casa de cinema, amor Boa noite Tenha bons sonhos Tomar com Deus Sonho com os anjos O Fred, olha só Não tem que ser o tempo correto de falar que elas chãs que eu perco Não tem que ser o tempo que eu vou te falar A partir de agora você não vai me dar o tempo do que eu vou te falar A partir de agora você não vai me dar o tempo de tudo isso Não vai te falar tudo de agora mesmo Eu calco pra você, sua barra Eu falo pra tudo pra mim Eu falo pra tudo pra mim Mala com os orulinhos que eu falo ser de merda Saber